Sofia Abraão e Fiuk não poupam palavras de amor um para o outro em suas redes sociais. Desta vez, a declaração veio da moça, que divulgou uma foto romântica ao lado do namorado e na legenda usou uma frase da música de Marisa Monte. Tô com sintomas de saudade, tô pensando em você. Será que ela viu quando Bruna Marquezine escreveu isso pro Neymar, gostou da ideia e resolveu fazer igual?